Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Estamos aqui na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba com o vereador Ângelo da Silva Tá, ok Ângelo, fala pra gente, você está participando aqui do evento do PCdoB Qual que é a sua participação nisso? Você é PSB, certo? Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite Estou aqui prestigiando o convite do presidente municipal do partido Paulo Caldeira Meu companheiro de Câmara, vereador doutor Rogério Viemos aqui no intuito de dar um apoio e prestigiar o evento dos companheiros Eu sou filiado ao PSB Mas o PCdoB é um partido com irmão É um partido de centro-esquerda e a gente tem uma parceria E fala pra gente, nas últimas sessões nós vimos a sua aprovação da regularização das câmaras Essas leis, das câmaras não, desculpa, de três ruas do 120 Essas leis foram sancionadas, como é que estão? Apresentamos vários projetos, dentre eles a regularização da rua Santa Cruz, no bairro 120 Uma rua que existe há quase 30 anos e estava irregular Sem água, sem energia, sem telefone, sem asfalto Foi irregularizado o nome da rua, em homenagem à família dos gambetas Foi regularizado também a rua São Luís e a rua 1º de Janeiro, no bairro 120 Todas essas ruas antigas, ruas remanescentes de áreas verdes Áreas que foram invadidas e agora estão sendo regularizadas E graças a Deus e aos companheiros foram aprovados os projetos E as ruas serão regularizadas e poderão receber aquelas que ainda não têm asfalto Instalação elétrica, instalação de telefone, correio, dignidade, cidadania Nós estamos proporcionando para essas pessoas Elas foram sancionadas, já passaram pela prefeitura, já foram publicadas? Passaram pela câmara, foram aprovadas Duas delas já foram sancionadas, já foi decretada pelo prefeito A última, nos próximos dias da rua Santa Cruz, será decretada agora, nos próximos dias Foi uma promessa de campanha ou não? Um dos objetivos da nossa campanha, nós falamos com os moradores Dissemos que iríamos regularizar e conseguimos Foi promessa de campanha E fala pra gente, como é que está a luta ainda na associação lá no Parque Santana Associação de Moradores e a distribuição de leite Associação do Parque Santana continua fechada Prefeitura não autorizou a reabertura Lacrou o estabelecimento com a desculpa de que não tinha alvará De que não tinha abice, de que não tinha laudo de bombeiro Um exemplo dos prédios públicos, que são vários O Cine Teatro Coronel Raimundo Não tem alvará e nem abice e está funcionando E a associação, que é uma entidade que atende a comunidade Projeto social, distribui leite Está sendo distribuído leite na calçada Por picuinha do atual prefeito Porque a casa, onde está a associação É de um antigo desafeto de alguém que não apoiou ele na última eleição Então é pura perseguição política Isso é falta de respeito É uma vergonha Uma prefeitura do Brasil que faz isso Que fecha uma associação que ajuda a comunidade São 250 famílias cadastradas Que recebem leite Curso de alfabetização de jovens e adultos Curso de informática Orientação jurídica Tudo isso na calçada e no corredor Na casa do vizinho Porque o prefeito não quis que a associação ficasse aberta De frente à casa dele Perseguição política Só para encerrar O projeto de nipotismo vai ser apresentado nessa semana, não? Olha, eu já pedi para o presidente colocar em pauta Ele disse que tem muitos projetos ainda Eu até entendo, né? Só estou achando que está demorando muito E eu queria que fosse aprovado rápido Mas como tem uma ordem dos projetos que foram protocolados E quem decide é o presidente Eu preciso aguardar a decisão dele Já pedi, estou aguardando, né? Tem alguma coisa que você queria pontuar agora? Que a bateria está acabando Eu gostaria de agradecer o convite Agradecer a todos os presentes nesse evento Excelente evento do PCdoB Presença do nosso amigo, companheiro, ex-ministro Orlando Silva O ex-prefeito Silvinho Pessoa passou por aqui O presidente da Câmara passou por aqui Nosso amigo deputado João Caramês passou por aqui Eu só tenho a agradecer a todos E principalmente a vocês pela oportunidade Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Onde estáio da cidade Agradecer a todos os estores Agradecer a todos os estores Agradecer a todos os estores Obrigado.